Abre-se a cortina do universo O destino esteja ausente Nada se fez, nada se faz Os astros não mentem jamais Nada se fez, nada se faz Os astros não mentem jamais Din, 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 o destino é assim Din, 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 o destino é assim Se cada signo tem sua missão Seja virgem, libra, orião Porque é só te procurar Se ela em suas mãos virar Hoje tudo é sonho, fantasia Esplendor, eu queria Nesta era em que aquários nos traz Felicidade, amor e paz Cheguei a ver na bola de cristão E os astros vendem caro carnaval Eu cheguei a ver Cheguei a ver na bola de cristão E os astros vendem caro carnaval Cheguei a ver na bola de cristão E os astros vendem carnaval 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 A data de três, a data de paz, os dados aumentem jamais. Dizem, 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 o título é assim. Dizem, 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 o título é assim. Se cada cinco minutos tem sua missão, seja vinte, livra ou milhão. O que é a sorte pra curar, que ela em suas mãos virá. Hoje tudo, as cores, quantas minhas, o Senhor, eu sonhei. Nessa era em dia, fora nos traços, felicidade, amor e paz. Cheguei a ver na bola de cristão, pelos astros, vem brincar o carnaval. Eu cheguei aqui, cheguei a ver na bola de cristão, pelos astros, vem brincar o carnaval. Dizem a lua, dizem a lua, fez a do céu e fez a bar. Na rua, dizem a lua, dizem a lua, fez a do céu e fez a bar. Na rua, dizem a lua, 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 dizem a lua. Uma história a ação, com a travessia criada, na primeira maturina...